Vocês sabem que jogo eu tô aqui comigo? Olha isso, meu Deus do céu! Olha isso! Esse aqui é o GTA 5, tá? Esse aqui é o GTA 5 no pior gráfico possível! Tá até lagando aqui, olha só! É porque tá gravando, tá? Dá um desconto, tá? É só o problema de gravar. Olha isso, mano! Olha esse nego branquinho, olha isso! Desliga o rádio! Olha isso! Mano do céu! Mano do céu, eu tô jogando PS2! Nossa, nem o da antiga geração é tão feio assim! Meu Deus! Olha isso, gente! Não dá pra andar muito porque o lag não colabora! Olha isso! Mano do céu, olha esse nego, olha isso! Nossa! Nossa, olha isso! Que horrível esse jogo! Olha como é que tá o personagem, olha como é que tá os personagens! Olha, olha isso, meu Deus! Olha isso! Caraca, tem uma arma? Tem! É, é, aqui, pronto! Como é que fica em primeira pessoa? Ah, não fica tão ruim assim, vai! Pô, meio que parece que eu tô jogando PS1! Nem parece que eu tô segurando a pistola! Só tá travando horrores aqui! Pronto, morreu! Aí, carrega! Nossa, mano do céu! Mas, mas o que é isso? Caraca, isso aqui é nova geração, gente! Isso aqui é nova geração! E fala se existe um jogo com uma nova geração melhor que essa aqui! Olha isso! Vamos ver os detalhes, né gente? Vamos ver os detalhes! Olha só, dá pra ver! Tem até ali bem a cidade ali, parece que tá bonitinho! Tá tocando musiquete de rap que vai dar copyright! Olha só como é que tá esse carro! Ah! O gráfico não tá tão ruim assim, né? Não tem sombra, né? Esse é o problema, ó! O violão negro, opa! Nossa! Parece, parece play 1 mesmo! Parece aquele jogo mal feito de escola, sabe? Descursos de games que eles fazem de qualquer jeito! Não! Sem música! Desligado! Olha isso! Olha isso, meu Deus do céu! Que jogo é esse? Eu não tô reconhecendo! Vamos ver como é que é uma missão aqui! Vamos ver! Opa! Vou bater aqui! Opa! Vai morrer! Ai! Travou! 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 Calma! Vamos ver como é que é a missão no pior gráfico possível! Isso é sem se der pra fazer missão, né? Olha aqui! É aqui, né? Aqui começa a ficar assim! Ih! Travou! É verdade! Cadê o simil? Cadê o simil? Cadê o simil? Cadê o simil? O jogo espera carregar um pouco da textura do game só pra colar, né? Olha isso! Ai! Cadê simil? Nossa! Aeee! Vamos lá! Eu tenho certeza que vai travar muito! Tá! Quando eu não tô gravando o negócio não trava! Acho incrível isso! O negócio trava pra mim! Entendeu? Pra mim! Ih! Rapaz! Não vai rolar não, hein? Ai! 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 Tá isso! Né, pessoal? Olha só! O pior gráfico do GTA 5 possível! Se eu conseguir achar um gráfico pior que esse daqui, eu trago mais uma vez pro canal, tá? Haha! Nossa! Que incrível! Que incrível! Gostei! 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 Maravilhoso! Melhor gráfico possível do GTA 5! Melhor! Hahaha! Hahaha! Ó! Pra quem tem um PC da negativo aí, ó! E quer rodar GTA 5, ó! Recomendo aí pra você aí, ó! O mod do Extreme Low! Hahaha! Tá! Valeu! Tchau!